Revigorando suas raízes a cada dia, a história que segue pela Imembuí e sempre a rádio da gente daqui. Imembuí, a rádio que vive a cidade. Esta é a ZYK 291-960, rádio Imembuí, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, 22 horas e 30 minutos. A rádio Imembuí apresenta a Voz da Assembleia de Deus. Programa produzido pela Igreja Evangelica, a Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ouvirá a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Destaques do programa Voz da Assembleia de Deus de hoje. Entrevista com o pastor Josias Fagundes da Assembleia de Deus de Quaraí. Pastor Eliezer César e as principais atividades da Assembleia de Deus de Santa Maria, programadas para este final de semana e próximos dias. Estas e outras informações no A Voz da Assembleia de Deus que está começando. A Voz da Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A Voz da Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A Voz da Assembleia de Deus de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Jesus Cristo é meu rio eficaz Quando as trevas eu ver Irás ocorrer O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Confiei com certeza Jesus me chama O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu rio eficaz Quando as trevas eu ver Irás ocorrer O Jordão eu não passarei só Muitas vezes cansados E triste aqui Parece amigos não tem Mas o pensamento Alegria me dá O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu rio eficaz Quando as trevas eu ver Irás ocorrer O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só A Rádio Imembuí apresentou A Voz da Assembleia de Deus Programa produzido pela Igreja Evangélica A Assembleia de Deus de Santa Maria Rio Grande do Sul Novo encontro no próximo sábado Às 13 horas E terás a certeza contigo Que Jesus é o caminho dos céus LV Contabilidade e Assessoria Serviços que vão além da contabilidade Contador Luiz Lourenço Vargas CRC 83196 Consultoria, escrita fiscal, registro de empresas e folha de pagamento LV Contabilidade Controles confiáveis Decisões seguras Telefone 8402-5944 Você pode se alimentar de forma correta e prazerosa Independente de intolerâncias na Bem Natural Você encontra alimentos sem glúten e lactose Alimentos light, diet e shakes e muito mais Tenha vida saudável Confira o espaço da Bem Natural na Feísma No Pavilhão Multissetorial 1 Precisando de vidros? Vidraçaria guerra Vendas e serviços de vidros comuns e temperados Boxes, espelhos, tampos para a gente Para a mesa, cobertura e fechamento de sacadas Telefone 3223-1213 Vidraçaria guerra em Camobi Em frente ao potrique e materiais de construção Ligue e peça o seu orçamento A natureza já deu seu recado e se apresenta linda como sempre É primavera E você, tá combinando com esse tempo de leveza Onde a vida flui mais plena e bela? É só olhar pra ver e sentir A Sucessos tem tecidos e malhas Cores vibrantes Que contagiam o seu look como a nova estação com vida E pra vestir os seus ambientes de primavera Linha completa de tecidos planos e circulares para decoração Sucessos tecidos e malhas Pinheiro Machado quase em frente ao Hospital de Caridade Atenção, atenção Promoção Carimbo Azul no Big Somente nesta sexta Todos os vinhos importados com 60% de desconto na segunda unidade Todos os cremes dentais, sabonetes líquido e lenços umedecidos Leve 3, pague 2 Todos os pneus Aro 14 ao 17 com 60% de desconto na segunda unidade Não perca a promoção Carimbo Azul no Big Ofertas válidas para as lojas Big do Patronato e também da Fernando Ferrari 11 horas e 7 minutos agora e se mantém na marca dos 25 graus Estamos direto de nossos estúdios da Avenida Walter Jobim 222, Zona Oeste de Santa Maria A pioneira rádio Mimui com você Esta é a ZYK 291-960 Rádio Mimui, Santa Maria, Rio Grande do Sul Música 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 Legenda Adriana Zanotto